Música Fala Lix, onde você tá a moça? Música Lutei na costa Música 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 Nunca vi um nutricionista desse tamanho Quando que é? Tem cabelo? Será que você ta irmão? Tá zerado hein? Tô bem 100% Não pra te acompanhar né mas... Tá bom Dá pra chegar junto Quem não conhece né? Pode até achar Três dias aqui no treino, tá desse tamanho Imagina Tá flat né? Fala galera da Integral TV Fábio Giga de volta na área Hoje estamos aqui na Academia Gaviões com o monstro Thiago Lins E vamos dar mais algumas dicas de treino pra vocês aí Bora Vai segurando né? Música Então pessoal, hoje a gente vai fazer um treino de costas E vamos focar a parte posterior de ombro É um treino que o pessoal usa muito né? Um músculo, vamos dizer assim, secundário no treino de costas Por que o pessoal treina bíceps junto com o treino de costas? Que é um músculo secundário Você treina costas e solicita muito bíceps Posterior de ombro também Pra quem ta querendo fazer um treino de costas com o posterior de ombro Se liga Música Faz 13 graus em São Paulo hoje então treina de blusa Não pode ficar dodói Música É meu peso Não, mas é o básico O bodybuilder tem que levantar no mínimo o seu peso Se não... Música Dá uma olhadinha ali Entra, entra, entra Entra não, ó Queimosa Vagazinha né Primeiro a gente tem que fazer leve Música Tem que pegar ajuda aqui né? Pedir ajuda de Gilano Ajuda dos universitários Música Música É, agora vamos fazer um mais concentrado, né, Giga? Fazer uma carga menor e com mais técnica. Bora, vamos lá. Vamos fazer a isometria. A gente vai fazer um pique de isometria. Vamos usar uma carga bem mais leve, diferente do primeiro. E no final a gente vai segurar 3 segundos. Olha a diferença da máquina pra ele. Parece aquele desenho do Mon King Kong que ele anda com... É o Giga na parede. Quanto vocês acham que o Giga tá pesando? Você tem 30 Giga? Não, eu tô nada. Tiago, tá proibido de tirar a blusa hoje. Tô mesmo. Não vai tirando. Tá frio. Você é muito grande. E eu não quero ficar parecendo o Mestre Zic no início da carreira. Sem preconceito. Quem não conhece o Kit Comp, Tiago? Fica a pianinha aí. Fica de blusa. E agora estamos fazendo um puxador aqui na frente. É um equipamento... Ele limita muito a puxada na barra mesmo no pulley. Só que a gente consegue trabalhar muito circular com ele aqui. Com a puxada fechada em cima e finalizando aberto. E aí Bom galera, vendo sequência aqui no treino A gente vai agora pra máquina de cavalinho A gente vai fazer uma pegada pronada, aberta Um pouco mais superior Pra gente já trabalhar posterior de ombro E também trapézio descendente E na sequência A gente vai fazer um bisete Na sequência vamos fazer ali uma Com o halter, vamos fazer um crucifixo Convertido, certo? Daí em fazer o posterior de ombro Demorei 10 a 12 anos pra chegar nesse físico Aí os caras vão e me botam pra treinar Olha lá o tamanho do antibraço Eu não vou tirar a blusa nem com o dedo, velho Não vou Os caras baixar Que eu sou o que? Tô começando a treinar agora? Não, deixa Tá frio Tô começando a treinar agora? Hoje a gente resolveu trabalhar hoje costas Na parte de grande dorsal Pra proporção de cima das costas Então estamos fazendo toda a parte de grande dorsal subindo Tá? E vamos treinar posterior de ombro E finalizar com o corpo de trapézio Então treino dividido Não vamos trabalhar hoje miolo Parte de baixo Vamos trabalhar grande dorsal pra cima E finalizar com o corpo de trapézio Terminamos o treino Fizemos um treino mais concentrado na parte superior de dorsal Treinamos também posterior de ombro Finalizamos com o corpo de trapézio A gente pediu durante o treino aí Nas nossas redes sociais O pessoal enviar uma pergunta Se tratando do treino E eu escolhi uma aqui Vou responder pra vocês É a pergunta do Luan Ele tá perguntando assim No treino de costas Se tratando de dorsal É mais um casioso Aplicar cargas médias E usar a técnica Ou cargas elevadas Explosão no movimento Então o que que identifica isso aqui pessoal Identifica que ele tá falando de uma única coisa E quando se trata de treino Não existe uma única coisa Não existe a gente determinar só uma diretriz Existe a gente conseguir equilibrar isso Hoje o treino foi muito focado em técnicas A gente fez um treino mais leve E a gente fez um treino com mais técnicas E tem um equilíbrio Tem que ter tanto um preenchimento em técnica Quanto tem que ter um preenchimento em cargas elevadas O que que eu posso recomendar pra vocês nisso É se tratando de como você está no seu dia Vai no feeling, entendeu? Vai no que você tá sentindo Quando você estiver bem, cara Vai, pega a carga com segurança Com proteção E faz um treino pesado Quando você não estiver se sentindo tão bem Use um treino mais técnico E além de tudo Procura um profissional Faz o cara te acompanhar Passa todo o recituário pra ele do seu treino E é isso que funciona O treino de dorsal é um músculo que você não está vendo ele diretamente Então você tem que ter um feeling Para se criar hipertrofia Você vai precisar de peso E você vai precisar de técnica Os dois são importantes É lógico que cada um tem a sua limitação Às vezes o que é pesado pra você não é pra outro Então você vai ter que ir no seu limite Então empregar o peso e a técnica junto Eu acho que seria o mais adequado É claro que cada fase é uma fase de treino Tem umas fases que você vai coincidir muito com a sua dieta também Se você está comendo muito Se você está com carbo alto Você vai conseguir treinar mais pesado Se você está numa dieta mais restritiva Você não vai conseguir treinar tão pesado Então você vai pegar mais a técnica Então é uma variável muito grande Depende muito, né? Mas o ideal é que você sempre mantenha a técnica Mas cada vez mais tentar colocar peso O peso é fundamental na hipertrofia, na musculação Não tem como Então eu acho que você tem que criar a técnica A um peso aí considerável Essa é a minha opinião Você apegue nisso Se aperfeiçoe cada vez mais Qualitativo Quantitativo Tenta equilibrar os dois juntos ali A periodização Ela também conta muito A periodização Ela está encaixada muito com O que o Jiga falou Uma dieta que você faz De como você está no dia Se você está se sentindo bem ou não Isso é uma periodização correta Então você que treina Você tem que ter por si só Um feeling Você tem que ter por si só Uma consciência legal Do que você está fazendo E cada vez mais Aplicar qualidade E cada vez mais Aplicar quantidade Com segurança Bom galera Vamos responder a pergunta aqui Do Felipe Augusto Tá? Ele pergunta o seguinte Qual o melhor exercício Para posterior de deltóide E para o trapézio Eu não consigo desenvolver Esses dois músculos Não existe um exercício melhor Né? O que existe é um conjunto de fatores Então existem vários exercícios Para trapézio Como existem vários exercícios Para deltóide O ideal é você aliar Aliar, né? Uma periodização Desses dois músculos Por exemplo Esse vídeo foi muito bom Para a sua pergunta, né? Se você pegar os nossos últimos Três exercícios Nós enfatizamos Posterior De ombro E trapézio Né? O importante é o seguinte É você ter consciência Do exercício que você está fazendo O trapézio é um exercício Que exige cargas elevadas É um músculo que Ele aguenta cargas Então é um exercício Que você pode pôr com mais de carga Já o posterior de ombro É um músculo bem pequeno Que você não consegue Pôr tanta carga nele Né? Então você vai ver uma diferença Quando você treinar trapézio Você coloca cargas elevadas Você vai conseguir Já no posterior de ombro Você vai ver que os pesos Vão ser menores Né? Por ser um músculo menor Então o ideal é que você procure Aí o seu professor Na sua sala de musculação Professor de educação física Te oriente da melhor maneira Né? E nós temos limitações Né? Às vezes pra mim Um exercício é muito bom Pra outra pessoa não é Vai depender assim Da sua mecânica Né? Corporal Pra você fazer cada exercício O importante É que você sempre treine Pelo menos aí Uma vez por semana Cada um desses músculos Pra que você tenha Um bom desenvolvimento É isso aí galera Esse aí foi mais um vídeo De treino da Integral TV Dá o seu like Se você gostou Eu e o Thiagão Fizemos um treino aí Com muito carinho pra vocês Espero que vocês tenham aí Gostado Pelo menos se vocês conseguirem Tirar uma lição Uma dica Um exercício Que foi pra nós É de Né? Extrema Importância Que a gente conseguir Ajudar vocês Fala aí Thiagão Muito obrigado pelo treino É isso aí pessoal Fizemos mais um treino Venhamos de novo Somar com vocês Eu e Giga hoje Todo o time Integral TV A gente tá aqui Pra somar com vocês A gente vai tentar fazer Mais vídeos agora Com essas perguntas E respostas né? Exatamente Vamos tentar Aproximar cada vez mais Vocês aí da gente Pra que a gente possa Contribuir mais ainda Com vocês Se você gostou do vídeo Dá seu like Fideliza aí Se inscreva no canal Que aqui tem muito conteúdo Valeu galera Vamos lá Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma